Muitas coisas aconteceram em junho, e a nossa nave do tempo aporta agora em um junho muito polêmico da história do Brasil, o da Guerra do Paraguai. Qual foi o motivo da Guerra do Paraguai? Que países participaram dessa guerra? Foi o Brasil e o Paraguai, talvez. Como? Sabe quem foi o vencedor? Nada não. Eu creio que é o Paraguai, né? Guerra do Paraguai? Bom, eu acho que o Paraguai estava incomodando de alguma maneira para ter uma guerra lá, né? Qual foi o motivo da Guerra do Paraguai? Motivo da Guerra do Paraguai? Primeira-feira, os paraguaus, eles estavam disputando o campeonato mundial de cuspa e distância, e o Brasil quis entrar também. Mas acontecia o seguinte, já os chineses estavam entrando lá. Querendo tomar conta junto com os coreanos. E o Brasil estava vindo disputar os chineses aqui. E quem venceu essa bagunça toda? Bom, Caxias estava lá. Nova Iguaçu também. São João de Miriti. Aí quem venceu foi a Baixada. Dizem alguns historiadores que a Guerra do Paraguai era falsificada. Porque não foi bem assim que aconteceram algumas coisas. Há quem ache, principalmente entre os meios militares, que a Guerra do Paraguai foi uma lição de estratégia e de tecnologia. É, mas muitos afirmam que Francisco Solano Lopes não era o demônio que a história oficial brasileira pinta. A guerra envolveu quatro nações. O Brasil, ou o Império do Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai. Os motivos da guerra são polêmicos. A gente pode dizer que há um motivo tradicional, aquele que é mais explorado e tal, e que, em geral, atribui a causa da guerra aos problemas políticos, às divergências de limites, ao problema da navegação do Rio Paraguai, ao armamento do Paraguai, ao desenvolvimento militar do Paraguai, a sua tentativa de participar mais ativamente na política platina, quer dizer, das relações entre o Brasil, Argentina e Uruguai, a tentativa do Paraguai de encontrar uma abertura para o mar, porque o Paraguai era uma nação interiorana. Muitos ainda lembram as antigas questões que vêm das rivalidades do Império Português e Espanhol. Enfim, essas são as questões políticas. A novidade é justamente explicar o conflito, não propriamente, exclusivamente pelos problemas políticos regionais, que já são, que vêm de longa data, como dissemos, mas mostrando, sobretudo, as relações que existem entre as classes dominantes, o sistema político reinante no Brasil, na Argentina e no Uruguai, e as potências da época, sobretudo a Inglaterra, a França e os Estados Unidos. Uma vez que o Paraguai se constitui numa nação muito pouco dependente, praticamente produz de tudo, não depende, essencialmente, do comércio externo, e esse mau exemplo, entre aspas, que o Paraguai dá, realmente não convém a uma oligarquia escravocrata no Brasil, e não convém também, no caso da Argentina, aos estancieiros e aos importadores e exportadores de Buenos Aires. Então, essencialmente, essa é que é a questão. Enfim, que a guerra teria sido insuflada pelos ingleses, pelos franceses, pelos americanos, sobretudo pelos ingleses, que estavam justamente interessados em desarmar essa situação do Paraguai, que não era modelar. Mas a grande verdade é que o Paraguai sente, até hoje, a ressaca dessa guerra. Verdadeira ou falsificada, a guerra do Paraguai trouxe sérias consequências para os derrotados. Ela é até hoje responsável pelo atraso do Paraguai em relação aos outros países do Cone Sul. As consequências foram terríveis, sobretudo para o Paraguai. Em primeiro lugar, porque o Paraguai perdeu uma parte do seu território, uma pequena parte para o Brasil. O Brasil, na verdade, o que toma já era reclamado antes da guerra, não anexou o território do Paraguai em virtude da guerra. A Argentina anexou uma parte do território do Paraguai e desejava até anexar ainda muito mais, mas depois da guerra, os aliados brasileiros e argentinos tiveram dissidências e o Império, nessa altura já interessado em preservar o Paraguai como um Estado tampão, impediu que o território que a Argentina tomasse ao Paraguai fosse ainda maior. Agora, o Paraguai, ele teve uma população que foi extremamente dizimada. Isso é um fato sempre lembrado a respeito da guerra. Seja por causa da violência da guerra, dos combates, seja pela doença, pelo cólera principalmente, e também pela fome, porque a economia do Paraguai é, em grande parte, uma economia comunitária e a guerra desorganiza essa economia. Isso também é uma coisa terrível. Agora, a população do Paraguai, que era aproximadamente de uns 800 mil habitantes, disse que chegou a uns 200 mil habitantes, no final da guerra. Agora, ainda assim, esse é um problema bastante controverso. Eu me lembro, por exemplo, do historiador paraguaio Efraim Cardoso, que numa página mata um milhão de paraguaios, na outra mata 600 mil paraguaios. Ainda é uma coisa bastante controversa. Há uns 20 anos atrás, quando eu estudei a guerra do Paraguai, eu estudei, fiz os cálculos e cheguei à conclusão que tinham morrido uns 300 a 350 mil paraguaios, sendo que aproximadamente uns 150 mil em combate. E aí E aí E aí E aí Obrigado.